O Portal do Trabalhador em Belém oferece 37 vagas de emprego em diferentes áreas. Os interessados podem se inscrever até amanhã na Rua Gaspar Viana, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Os candidatos devem levar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, comprovante de residência, histórico escolar e currículo. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém do Pará, o tempo ficará parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Em Carutapera, no Maranhão, o dia será de muitas nuvens e chuva fraca. A temperatura mínima fica em 24 e a máxima não passa de 30 graus. E em Rio Branco, capital do Acre, a sexta-feira será parcialmente nublada com chuva fraca pela parte da tarde. A temperatura mínima será de 23 e a máxima 34 graus. A utilização das redes sociais é cada vez mais intensa e frequente. São diversos tipos de interesse que vão desde profissionais até os de entretenimento. Em todos os lugares, é possível acessar a internet por meio de dados móveis ou pela tecnologia Wi-Fi. Mas será que no ambiente de trabalho existem regras para utilizar as redes sociais? É o que você vai ver e vai saber nesta reportagem. Os olhos não param. As informações são inúmeras e filtradas pelos usuários. Hoje, quase tudo pode ser resolvido pela internet. No ambiente de trabalho, a conexão é essencial. Mas será que o uso é estritamente profissional? Dependendo do meu caso, por exemplo, como estagiário, às vezes eu não tenho como entrar em contato com o cliente, estagiário de direito. E a gente acaba, às vezes, usando até como uma ferramenta para poder se comunicar também. Algumas vezes, para ficar atualizado, até porque dentro do próprio ambiente de trabalho, a gente tem grupos da própria empresa que a gente se comunica para certas coisas do ambiente, do trabalho também. E a gente aproveita e dá uma olhada para conversar com os amigos e tal. Tudo isso aí. As pessoas mantêm relações umas com as outras pela internet, principalmente através das redes sociais. Mas é possível usar essas redes na hora do trabalho? Jane é professora. Para ela, o uso pode ser complicado. Dificilmente. Uso sim. Quando eu estou na sala dos professores, uso em sala de aula não. Mas é muito comum os alunos utilizarem celular principalmente. Claro que complica. Você tira a atenção do trabalho. Depende. Se é uma rede corporativa, onde a empresa tem regras específicas para a utilização dos seus tablets, de seus computadores, de seus telefones corporativos exclusivamente para o trabalho, para tais fins devem ser utilizados esses instrumentos eletrônicos. Não podem ser utilizados para outras finalidades, porque senão desviam o conteúdo da empresa. Mas isso tem que ter uma regra clara de utilização. Não há uma lei específica para regulamentar o uso das redes sociais no ambiente de trabalho. Mas as empresas podem limitar o acesso no caso de redes corporativas. Nesse relacionamento do mundo virtual, que é uma nova realidade do mundo do trabalho, cuja testemunha é a máquina, e ali é uma comunicação silenciosa, mas que ao mesmo tempo ela tem uma expansão extraordinária, porque ela envolve todo o pessoal da rede. Então há necessidade de a empresa estipular regras claras de como regulamentar a utilização desses instrumentos eletrônicos. Isso é uma matéria relacionada ao chamado direito digital. O uso indevido das redes sociais no horário de trabalho pode acarretar graves punições. A utilização da rede social, ela nunca deve, corporativa, nunca deve ser para a finalidade particular. Salvo numa necessidade urgente que você não tenha nenhum outro meio e haja autorização imediata do superior hierárquico. Você precisa realmente utilizar, o trabalhador precisa realmente utilizar aquele instrumento naquele momento para uma comunicação imediata. Então se ele quebra esta regra, que está clara e bem definida, regulamentando esse tipo de relação, o que ocorre? Essa regra pode caracterizar a insubordinação e a indisciplina. Isso pode levar, pela regra da CLT, uma advertência, uma suspensão ou até uma demissão. Não é que seja proibido, mas o uso dessas redes deve ser responsável. Não pode atrapalhar a produtividade nem ofender os colegas. Se o trabalhador utiliza o WhatsApp dentro daquela rede de amigos, que tem aquelas redes, e ali naquela comunicação de rede de amigos sai um comentário depreciativo a um próprio colega que ele não gosta, ou um comentário depreciativo ao superior hierárquico, e isso chega ao conhecimento da empresa, não tenha dúvida que isso, mesmo saindo do seu telefone particular, pode ser já uma ação de indenização por dano moral. Então a utilização desses meios tecnológicos, que a gente não tem como fugir deles, tem que ser com muita responsabilidade, tem que ser com muito profissionalismo. Não pode, dentro de uma rede corporativa, ao mandar uma mensagem para um superior hierárquico, no final, revelar muita intimidade. Tem que ser formal o tratamento, exatamente para dizer, estamos dentro de um ambiente de trabalho respeitoso. Acontece hoje, em um shopping na Travessa Padre Eutico, aqui em Belém, uma ação da Agência Nacional de Saúde suplementar, a ANS, para orientar e esclarecer as dúvidas dos consumidores em relação aos planos de saúde. O Pará tem cerca de um milhão de contratos de planos de saúde e as principais reclamações dos consumidores são as taxas abusivas e a limitação dos procedimentos. E você acompanha ainda nesta edição, mais de um milhão de casos de dengue foram notificados no Brasil até o mês de maio. Mais de 200 milhões de pessoas falam a língua portuguesa, segundo a ONU.